Quando MC Quest lança É pra tu embrasar na dança Vem, vem Que essa aqui já virou moda e é um novo movimento Faz o passinho do romano tipo o magrão com tapa no vento Faz o passinho do romano tipo o magrão com tapa no vento Que eu tô dançando que eu sei que eu tô louco e não tô nem aí pra ninguém Faz a rodinha no meio do baile Chama os amigos pra embrasar também Que eu tô dançando que eu sei que eu tô louco e não tô nem aí pra ninguém Faz a rodinha no meio do baile Chama os amigos pra embrasar também Quando MC Quest lança É pra tu embrasar na dança Que essa aqui já virou moda e é um novo movimento Faz o passinho do romano tipo o magrão com tapa no vento Faz o passinho do romano tipo o magrão com tapa no vento Que eu tô dançando que eu sei que eu tô louco e não tô nem aí pra ninguém Faz a rodinha no meio do baile Chama os amigos pra embrasar também Que eu tô dançando que eu sei que eu tô louco e não tô nem aí pra ninguém Faz a rodinha no meio do baile Chama os amigos pra embrasar também Esse é o DJ Pereira que tá montando um arém Faz a rodinha no meio do baile Chama os amigos pra embrasar também Quando MC Quest lança É pra tu embrasar na dança Que essa aqui já virou moda e é um novo movimento Faz o passinho do romano tipo o magrão com tapa no vento Faz o passinho do romano tipo o magrão com tapa no vento Que essa aqui já virou moda e é um novo movimento Faz o passinho do romano tipo o magrão com tapa no vento Faz o passinho do romano tipo o magrão com tapa no vento Que eu tô dançando, que eu sei que eu tô louco, e não tô nem aí pra ninguém Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embraza também Que eu tô dançando, que eu sei que eu tô louco, e não tô nem aí pra ninguém Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embraza também Quando MC Quest lança, é pra tu embrazar na dança Que essa aqui já virou moda e é um novo movimento Faz o passinho do romano, tipo o magrão com tapa no vento Faz o passinho do romano, tipo o magrão com tapa no vento Que eu tô dançando, que eu sei que eu tô louco, e não tô nem aí pra ninguém Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embraza também Esse é o DJ Pereira, que tá montando um arém Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embraza também Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embraza também Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embraza também Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embraza também Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embraza também Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embraza também Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embraza também Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embraza também